Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Aonde ela tá, tá fumando, fingindo que é amorosa, cuidando que a pistoleira é perigosa, é perigosa. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Aonde ela tá, tá fumando, fingindo que é amorosa, cuidando que a pistoleira é perigosa, é perigosa. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Aonde ela tá, tá fumando, fingindo que é amorosa, cuidando que a pistoleira é perigosa, é perigosa. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Se tá na rua arengando a noite inteira, tá na cara, é pistoleira. Obrigado.